Rezemos juntos esta poderosa oração milenar da oração a São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Tchau, tchau.